Meu amor O que eu sou Todo mundo vê Me perdi Esqueci Tento Ser o mundo Procurando a vida Com você Mesmo que as pessoas Lembrem de nós Mesmo que eu me lembre Dessa canção Não vai haver nada Para recordar Nada que valeu Que ouve de bom Meu jardim O céu que está Sempre a mesma forma Não vai haver nada Hoje não Cada um Dentro O céu 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 O céu